O amendoim pode ser usado de diversas formas, especialmente no mês de junho, quando acontecem as festas juninas, ele é utilizado em diversas receitas. E a receita de hoje vem do município de Bom Progresso, na região noroeste do estado. Bolo de amendoim. Veja como é fácil fazer. Olá, meu nome é Melisa Iquiel, sou extensionista rural da Imateras Car, município de Bom Progresso. E hoje eu vou apresentar para vocês uma receita de bolo de amendoim. Além de nutritivo, é muito gostoso, saboroso e fácil de fazer. Para fazer o bolo de amendoim, a gente vai precisar de óleo, leite, ovos, açúcar, de amendoim torrado e batido no indicador, não precisa ser muito batido ou grosseiramente, farinha de trigo e fermento químico. Para a cobertura desse bolo maravilhoso, nós vamos precisar de leite condensado, um pouquinho de manteiga e amendoim torrado e moído também, para misturar. E nós vamos precisar de uma forma redonda, né, enfarinhada e untada. E também uma bacia para misturar os ingredientes. O primeiro passo para nós começarmos a fazer o bolo de amendoim é utilizar os ovos, o leite e o azeite e bater o indicador bem. Agora que nós batemos os ingredientes úmidos, nós vamos acrescentar o açúcar para diluir também nesses ingredientes. Após isso, então, nós vamos acrescentar a farinha e bater bem até que todos os ingredientes se misturem novamente. O próximo passo, então, é nós pegar os ingredientes que nós batemos no indicador e colocar, então, aqui na bacia. Acrescentar, então, amendoim torrado e moído. E, por último, a gente vai acrescentar o fermento químico, então. Após misturar os ingredientes, todos os ingredientes, nós vamos colocar o leite, então, na forma untada, enfarinhada com farinha de trigo e vamos levar ao forno médio, 180 graus, por uns 40 minutos. Agora nós vamos fazer a cobertura desse bolo. Então, nós vamos colocar uma caixa de leite condensado, nós vamos colocar uma colher de manteiga e, por último, nós vamos colocar meia xícara de amendoim torrado e moído. Vamos misturar e cozinhar isso por uns 10 minutos em fogo bem baixinho. Olha, dá pra perceber que ele já está começando a endurecer, mas ele não chega a desgrudar totalmente do fundo da panela. Então, nesse momento, a gente pode desligar o fogo e deixar esfriar um pouquinho pra colocar por cima do bolo, a cobertura. Pessoal, então, assim, ó, se passar um pouquinho do ponto, que ele ficar um pouquinho durinho, a ponto de brigadeiro, você pode acrescentar um pouquinho de creme de leite no final, tá? Vai testando conforme vai ficando mais mole, que facilita pra você passar a cobertura no bolo. Após 40 minutos no forno, assando, então, agora nós vamos tirar o nosso bolo maravilhoso de amendoim. Agora nós vamos esperar uns 10, 15 minutinhos pra que ele fique um pouquinho mais frio. Nós aguardamos por 15 minutos o bolo dar uma esfriadinha e agora nós vamos desenformar pra depois mais colocar a cobertura. A gente pega, atravessa, coloca aqui em cima do forno, né, delicadamente. Como o bolo ficou viradinho, assim, pra baixo, e eu acho muito mais bonito ele virado pra cima, a gente vai pegar um prato novamente e vamos virá-lo, né, vamos ajeitar delicadamente pra que ele fique com a parte virada para cima. Então, agora nós vamos terminar, finalizar o bolo com a cobertura. Delicadamente, nós vamos colocando colheradas ao redor, pra que a gente consiga dar um aspecto visual bonito pro nosso bolo, né? Vamos colocando. E vai arrumando, ajeitando as imperfeições, pra que a gente chegue no resultado final bem interessante, bem bonito. Bom, agora nós vamos cortar esse bolo maravilhoso com todo cuidado, né? E vai arrumando o bolo maravilhoso com 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 o bolo maravilhoso.